Fala galera! Vou mostrar nesse vídeo como fazer uma edição no aplicativo PixArt, colocando efeitos de fumaça, texto neon personalizado, efeito dual foto, entre outras dicas. Antes de prosseguirmos, te peço que se inscreva no canal, deixe o like no vídeo, e ative as notificações. Já são mais de 700 tutoriais detalhados aqui no canal. Abra o app PixArt e toque neste botão. Escolha esse fundo transparente. Vá em Ferramentas. Depois em Cropar. Escolha a proporção 3x4. Vá na Ferramenta Forma. Usei essa ferramenta para colocar um fundo preto. Vá na Ferramenta Texto. Digite o seu texto. Vá na Ferramenta Estilo. Essa ferramenta estilo foi adicionada recentemente e serve para facilitar a nossa vida oferecendo diferentes estilos de texto, sem que a gente precise fazer tudo do zero. Redimensione e posicione o texto. Redimensione e posicione o texto. Toque na camada com o texto. Depois toque em Duplicar para fazer uma cópia do texto. Faça várias cópias do texto. Vá na Ferramenta de Adicionar Foto. Escolha a foto com a pessoa. Redimensione e posicione. Vá na Ferramenta Borracha. Toque na opção Pessoa Pro App Fazer o Recorte do Fundo. Aprimore o Recorte usando as ferramentas Apagar e Restaurar. Aprimore o Recorte usando as ferramentas Apagar e Restaurar. Estilo. Pessoa Pro App. Pessoa Pro App. Pessoa Pro App. Escolha algum adesivo com fumaça. Redimensione e posicione. Vá na Ferramenta Mesclar. Altere para o modo Tela. Vá na ferramenta de adicionar foto de novo Escolha outra foto da pessoa Redimensione e posicione Vá na ferramenta borracha para remover o fundo da foto igual mostrei anteriormente com a outra foto Vá na ferramenta sticker Pesquise por Smoke de novo Escolha outro adesivo com fumaça Redimensione e posicione Vá na ferramenta ajustes Altere o valor em matiz se quiser mudar a cor da fumaça Toque aqui para salvar a imagem A seguir vou usar o aplicativo Lightroom para finalizar a arte Através do meu Insta e a Bypresets Já disponibilizei centenas de filtros criados por mim para serem usados no app Lightroom Lá no meu Insta tem todas as informações para você conseguir os filtros Vá na ferramenta zoom Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto